Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui gravar uma tag criada por mim, a tag da Lu. O nome da tag é Cada Escolha, um Perfume, tá bom? Eu espero que vocês gostem da tag, assistam o vídeo até o final pra saber quem foram as pessoas tagueadas pra depois vocês irem lá no canal delas assistirem também, tá bom? Vamos começar nosso vídeo de hoje? Vem comigo! Então, gente, como eu falei pra vocês, o nome da tag é Cada Escolha, um Perfume, tá? Então, vamos lá. Um amor e um perfume. Bom, eu sempre trago pra vocês, quando falo em amor de perfume e tal, eu sempre trago acordes, mas hoje eu resolvi falar pra vocês o seguinte, o amor que eu escolho é o amor da minha mãe, tá? Que é o amor infinito, amor que nunca acaba. E o perfume que eu resolvi trazer hoje foi o Unacenses, porque este perfume marcou alguns dias, os meus dias, que foi no dia do meu aniversário. Eu vi até a Bruna, amorinho, relatando sobre isso também, porque no dia do meu aniversário eu sempre tô assim, bem deprê, bem triste, só com vontade de chorar, não sei porquê. E esse ano foi diferente, eu tava mais alegre e tal, e foi este perfume aqui que eu usei. Então, ele me marcou também muito por causa disso. Eu tô até com pena de usar ele, porque eu só usei ele no dia do meu aniversário, depois eu nem usei mais, porque é um perfume marcante também, aqui tá muito calor, mas é um perfume que eu vou sempre tá usando a conta gota, porque me marcou, não só porque eu acho ele muito bom, mas também no dia do meu aniversário. E o meu grande amor é o amor da minha mãe. Segundo, um defeito e um perfume. Bom, o defeito, eu tenho defeitos, eu tenho vários, mas eu escolhi. Eu sou uma pessoa muito, muito ansiosa. Tudo que eu quero é pra já, eu não quero esperar. Então, se eu quero uma coisa, eu quero pra já. E isso é um defeito muito, muito ruim, porque a gente acaba se decepcionando com algumas coisas que não dá pra ser naquela hora, tem que ser depois. Eu não sei muito bem esperar. Então, eu sou muito ansiosa. E eu escolhi esse perfume aqui. Por quê? Porque é um perfume que tem um cheiro maravilhoso. Eu já falei isso pra vocês aqui. Mas, ele tem um defeito. Ele não fixa muito na minha pele. Então, por isso que eu escolhi o Diva de Eudora. Uma qualidade e um perfume. Bom, a qualidade que eu escolhi, algumas pessoas podem ver como defeito, que é ser sincera. Eu sou muito sincera. Quando eu não me expresso verbalmente, na minha face dá pra ver o que eu achei das coisas. Então, eu sou uma pessoa que eu, sabe, eu sou muito de falar as coisas. Eu não gosto de guardar, eu gosto muito de falar. Eu sou muito sincera, eu gosto de falar as coisas. E aí, eu escolhi este perfume aqui. Desculpem, gente, o barulho perfume. Que é um Body Splash, que é o Viagem Encantada. Por quê que eu escolhi esse perfume aqui? Porque ele não é um perfume, é um Body Splash. Mas, ele, gente, tem uma qualidade enorme, que é a fixação. Na minha pele, este Body Splash tem um desempenho de um perfume. Então, por isso que eu escolhi ele. Viagem Encantada da Boticário. Próximo, gente. O próximo é uma cor e um perfume. Bom, eu tenho três cores que eu gosto muito. Que é o preto, o branco e o amarelo. Mas aí, eu escolhi o amarelo. Por que que eu escolhi o amarelo? Porque eu escolhi o Billion Woman, da Paris Elysée, que é inspirado no Lady Million. E aí, como ele é amarelinho, então, eu escolhi o amarelo. Mas eu gosto de outras cores também. Uma música e um perfume. Bom, eu escolhi a música Quando Eu Te Encontrar, de Biquíni Cavadão. E o perfume que eu escolhi foi o Ilia Secreto. Por quê? Porque é um perfume que eu gosto muito, sabe, gente? Que me marca muito. Não só pela fragrância, mas pela fixação, pelo desempenho na minha pele. Próximo, um sonho e um perfume. Bom, um sonho que eu tenho, um dos que eu tenho, eu tenho vários. Mas um dos sonhos que eu tenho é que a minha família mora toda perto. Os meus irmãos moram... Sim, então, que os meus irmãos morassem todos pertos aqui, um do outro, porque cada um mora em uma cidade, né? Diferente e é bem longe uma da outra. Então, eu gostaria, assim, que morasse todo mundo perto. E o perfume que eu escolhi foi o La Vie Belle, porque o meu eu tive há muito tempo atrás e acabou. E aí, eu quero comprar outro. Eu pretendo ter outro. Eu não sei quando, sabe, gente? Mas eu pretendo ter outro um dia, que é um perfume muito bom, um perfume que fixa muito, sabe? Um perfume muito, 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 muito bom. Um medo e um perfume. Bom, um medo é... Tenho vários medos também, mas um dos que eu tenho é ser enterrada viva. Gente, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu tenho medo de ser enterrada viva. Assim, quando eu vejo novelas, alguma coisa assim, filme que tem essa possibilidade, eu fico apavoradíssima. Deus me livre. E o perfume que eu escolhi para representar foi o Ex Magia da Floresta, Por que eu escolhi esse perfume? Porque é um perfume que eu tô meia... com medo de usar. Eu acho um perfume muito fechado, muito amadeirado. E, assim, como é que tá muito calor, eu tenho receio de usar e ficar sufocada com ele. Então, por isso que eu escolhi esse perfume. Uma alegria e um perfume. É quando eu tô com saúde, sabe? A saúde é uma coisa que me dá muita alegria. Não só eu, como da minha família. Porque eu tenho um vôzinho que já tem 103 anos. Então, assim, quando ele tá gozando de saúde, sabe? Minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família, eu fico muito feliz. Então, uma coisa que me deixa uma alegria, sabe? Pra mim, é ter todas as pessoas que estão à minha volta com saúde. Então, saúde, pra mim, é alegria. E o perfume que eu escolhi foi esse, Tripassion, da Mary Kay, que eu gosto muito. Foi um perfume que eu fiquei alegre em ter comprado. Porque, assim, eu comprei, eu não conhecia, tá? Comprei ele. Eu testei, assim, lá na hora, mas não foi nada... um teste muito... muito válido. E quando eu usei, eu... gente, todo mundo percebia esse perfume. Então, assim, foi uma alegria pra mim esse perfume. Uma paz e um perfume. Bom, paz, eu vou citar um lugar, que é a casa da minha mãe. Eu sinto muita paz lá. A minha família, o meu pai, minha mãe, são pessoas que me transmitem paz, segurança. E o perfume que eu escolhi foi esse aqui. Assim, gente, eu uso essas colôniazinhas de bebê pra dormir. Porque eu tenho enxaqueca. Como eu gosto de dormir cheirosinha, né? É uma colônia de criança que não tem álcool. Assim, ajuda no sono. E aí, eu gosto muito. Então, eu escolhi esta colônia aqui. Um amigo e um perfume. Bom, eu... Eu pensei bem, né? Porque, assim, eu tenho vários amigos que eu gosto muito. Mas, uma amiga, que é como uma irmã pra mim. A minha amiga é Lee, Elisângela Telles. E eu escolhi esse perfume aqui. É o Getime, ou... é, Getime, da Amaca Paris. Mas não é nem porque é o da Amaca Paris, mas porque ele é inspirado... No J'adore. E eu lembro que, uma vez, eu peguei umas amostrinhas de uns perfumes que eram inspirados também... Perfumes importados, que eu ia fazer revenda e tal, depois eu desisti. Mas, eu lembro que ela gostou do que era inspirado no J'adore. E, assim, sempre que eu vejo algum inspirado no J'adore, eu me lembro dela. Então, por isso que eu escolhi minha amiga Lee e esse aqui, o Getime. Um beijo, amiga. Uma aventura e um perfume. Bom, eu escolhi, assim, um momento de aventura, que eu achava sempre que era uma aventura. Era quando eu estudava, quando eu fazia minha graduação em matemática, que era na cidade vizinha. Era sempre uma aventura. As semanas que a gente passava lá, na outra cidade, estudando. A gente passava muito perrengue, mas a gente também se divertia muito. Eram dias muito bons. Eu achava, assim, uma aventura os dias que eu passava lá. E o perfume que eu escolhi pra representar essa aventura foi esse aqui, da Muriel. Deixa eu chegar mais pra cá. Essa colônia aqui da Muriel, tá, gente? Vou colocar aqui no cantinho. Porque, de todas, eu resolvi testar, né? Testá-las. E aí, eu aventurei comprando, primeiramente, essa aqui, que é a flor de amêndoas. Uma tristeza e um perfume. Bom, uma tristeza pra mim... Então, gente, uma tristeza pra mim é quando eu vejo maltratos aos animais, principalmente a cachorros. Porque eu tenho uma cachorrinha, então eu sou muito apegada a ela. E aí, quando eu vejo maus tratos aos animais, assim... Qualquer tipo de animal, na verdade. Eu fico muito triste, tá? Quando eu vejo que o ser humano tem coragem de cometer alguns atos com os animais, assim... Fazer algumas perversidades com animais, assim... Deixa muito, muito triste, tá, gente? E eu escolhi este perfume aqui. O Cresca James. Por quê? Porque esse perfume foi uma tristeza pra mim, gente. Todo mundo começou a falar desse perfume. E aí, eu fui. Comprei esse perfume. Esse perfume não fica na minha pele nem 20 minutos. Quem tá usando nem sou eu, ó. Mas eu não... Pra mim, ele é uma tristeza. Não consigo nem usar como body splash, tá? Nem consigo usar como body splash. E por último... É... Uma frase... Uma frase e um perfume. Bom, gente. A frase que eu escolhi foi uma frase que eu falei na minha formatura. É uma frase, assim, que me marcou muito. Porque é a famosa frase de Sócrates, né? Que é... Só sei que nada sei. Porque eu acredito que a gente tá sempre em constante aprendizagem. A gente nunca sabe de nada. E, assim, é uma das coisas que eu mais fico triste. É quando eu conheço pessoas ou quando eu vejo pessoas que se acham as mais espertas, as mais sabidas. A que sabe mais do que todo mundo. E é uma frase que eu levo comigo. Eu só sei que nada sei. Porque eu sei que eu não... Independente do tanto de anos que eu viva, que eu estude, que eu leia. Eu nunca vou saber de tudo. Eu sempre tenho algo pra aprender. Não só com os grandes filósofos, com os grandes conhecedores aí de disciplinas, de matérias, de conteúdos. Mas com as pessoas que estão às nossas voltas também. Então, o perfume que eu escolhi foi o Luna Tradicional. Por quê? Porque foi um perfume que me ensinou a gostar de perfumes frescos. Gente, eu não sou muito dos perfumes frescos. Mas foi um perfume que eu aprendi a gostar, tá? Gostar muito dele. Tanto que eu já usei bastante dele. Olha. E eu comecei a gostar de perfumes mais frescos, pra os dias mais quentes. A partir do momento que eu adquiri o Luna Tradicional. Bom, gente. A nossa tag é essa. Desculpa aí o barulho. E, por último, é taguear algumas pessoas pra responder essa minha tag que eu fiz com todo carinho. Então, assim. De início, eu pensei em taguear, assim, várias pessoas. Eu coloquei quase 20 pessoas. Mas aí, eu pensei o seguinte. Bom, se eu taguear as 20 pessoas, aí as outras também vão ficar sem saber. E a quem taguear, né? Então, aí eu fui e coloquei alguns aqui pra ir uma e tagueando a outra. Tá bom, gente? Então, minha amiga Adriana Maciel, do Canto Cheiroso. O canal também de Madame Interior. Também o canal Joias Líquidas. Também o canal Perfumes de Lavi. Ju Perfumes e Cheiros. Alquimia dos Perfumes. Doutora Cheirosa. Bianca Cereja. Cantinho Perfumado. Paula Lisboa. E Ana Rocha. Tá, gente? Então, eu estou tagueando esses canais. E claro que vocês, meninas, só respondem se puderem, se tiverem interesse. E vocês não precisam taguear tantas pessoas. Podem ser três, três canais vocês podem taguear, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.